Música Já que chega? Ih, entrou em modo aterrissar, já era Vou perder o drone pessoal Vou perder o drone É pessoal, entendo que esse drone não tá tão longe Música 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 Ó, quase clicou pro canal, olha aqui pessoal Nossa vida, não, essa tem que ouvir essa câmera Olha o bicho aqui Abriu a portinha da bateria Vamos ver se quebrou praia, se não foi Ah, não sei o que é isso Ué 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.